Fora aí, fora aí Quando morrer Porque é muito bom Porque é muito bem Vou cantar É bom se estou 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 Sou o que sinto É bom se está É bom se estou E a bola já não sai E não me tomem do Pari Aie! Aie! Tau! 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 E não me tomem sereno E não me tomem jovem Ti mora! Ti mora vai고 Põe bem Muito bem Três bem Té tos bem Tava a miejw Administratum A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL